E aí seus Wattes, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do lado da Hornet, rapaziada mano hoje é o seguinte gente, é um vídeo mano que faz muito tempo que eu tô querendo gravar, porque é o vídeo que eu vou buscar minha CB1000 mano, velho, eu tenho uma CB1000 eu tenho uma Hornet, eu tenho uma XJ6 a XJ6 da CB1000 tá na oficina já faz muito tempo, tá ligado? e a CB1000 eu já sei que ficou pronta faz muito tempo, e só faltava buscar eu tava viajando mano, pra tanto lugar que eu não tinha tempo de buscar ela só que hoje rapaziada, eu vou buscar minha CB1000, até porque tá ligado né pai? voltou as aulas mano, e eu vou passar cortando de giro na frente das escolas tudo, tá ligado? mano, é um bagulho que eu quero muito que acontecesse, ela voltar as aulas mano, quero levar minha irmã de Jaguar pro colégio, de Camaro, vou pegar a Porsche, vou pegar mano, o carro do Gui vou pegar o JTR do Renato, vou pegar tudo que eu vou causar na vida dos colégios aqui de Londrina hein, Londrina você se prepara meu parceiro e aqui estamos mano, com a CB1000 do Bolquinha, e meu primão tá me levar lá? vamos lá mano, vamos acelerando, porque na volta meu amigo do céu duas CB1000, véi de verdade essa aqui tá com a ponteira da GSCAP, tá ligado? só que a minha, tá só o canto tá um barulho rapaziada meu amigo do céu, ô ô Marião vamos lançar um GSCAP pra nós colocar na CB1000 meu, só tá o barulho do caneco gritando vamos nessa irmão? bora, vamos lá tamo junto, véi vamos acabar com tudo aqui na cidade velho do céu faz tempo que eu não ando de moto faz tempo que eu não gravo motovlog pra vocês tô animado com o vídeo de hoje então mano, tem mais enrolação bora fi, bora nossa senhora, mano seria mesmo muito bonito você tá maluco, véi meu Deus rapaziada rapaziada, chegamos ó o caminhãozão do Paulinho nervoso bravíssimo cheguei, cheguei vim buscar vim buscar vim buscar e vocês tão indo viajar agora agora partindo pra corrida vai lá, mano boa sorte na corrida top demais minha CB1000 tá até ali, ó eu falei, segura que eu tô vindo ô fera, e aí Martão chegamos, rapaziada tá bom ou não e aí, mano só na boa? mano, acabei de dar um rolê com ela sério? mano tá nervosa? depois você me conta demorou eu vou contar agora mano, já quero montar ali, rapaziada nossa senhora eu tô focando até umas horas mano, faz tempo que eu não ando CBNU velho olha isso aqui, mano nossa, a moto é minha nem parece nossa, berrando, meu amigo tá pega não, Pedro cara do céu quero ver essa moto não acredito mano já era isso aqui e aí, Marcel? passou, caiu você quer conseguir chegar na sua casa ou não? rapaziada não é impossível, mano tá saindo umas labaredes de fogo, velho rapaziada, agora o bagulho ficou um monstro, rapaziada Ah, senhora! Mano, era pra isso que eu deixei aqui, rapaziada. Olha só a minha, cê viu? Ficou bravo ou não ficou brilho? Bravíssimo. Mano, quando os moleques vêm lá em casa, vão acreditar, mano. Mano, olha a labareda de bolto. Cê tá louco, velho. Mano, na câmera deve estar distorcido tudo alto. Mas a labareda de bolto, mano, é muito alto, ficou ignorante. Tá com pops? Tá com pops. Tá com pops. Vengs, remap, tudo. Tá zero, trocamos renação, filtro, vela, batida de freio, fluido de freio. Vemos tudo. Mano, rapaziada, demorei um pouquinho pra buscar, mas realmente, mano, fiz uma revisão geral na CB1000. Fez tudo. Mano, fez tudo. A moto tipo tá zero, da nova da concessionária. Corrente, coroa, pião. Ah, deixa eu desligar esse tramboi aqui. Tudo novo, corrente, coroa, pião, tudo zero. Tudo zero. Pneu. Pneu, mano, tudo. Mano, eu troquei tudo na moto, rapaziada. Desde quando eu comprei, eu não troquei, não fiz revisão. E eu não curto, tá ligado? Ficar andando com a moto assim. Ela não tava meio estranha? Mano, ela tava, tipo, você andava com ela, parecia que ela tava um pouquinho, tipo, faltava uma revisãozinha. Relação, trocar, é, pastilha, pneu, óleo, tudo bagulho, trocamos. Lembra que ela pulando corrente? Aham. Acelerava forte, ela... É, ela pulava corrente. Nossa, dava. Muito ruim a relação. Dava, dava medo, mano, parecia que ia se rebentar a corrente. Mas é isso. É, CV1000 tá aqui em mãos agora. Ficou brabíssima. E agora, mano, só acelerar. Meu Deus do céu, bora? Olha, alegão. Cadê seu pai? Já tá aí, não viajando? Ah, demorou. Já tá viajando. Mano, e os dias tamo na sede nova, tamo de mudança. Tá de mudança? Tá, pega. Nossa, faz tempo eu não venho aqui uns dias também. Faz tempo eu nem ando de moto, mano. Cê é louco, agora não vai voltar a andar de moto com força. Oi, e... E a XJ onde tá? Perdida. Mano, ela tava perdida por aqui. Como achar ela? Mano. Essa aqui, né? Essa mesmo, é essa brava aqui, ó. Rapaziada, a XJ. Eu vou ter que contar uma coisa, mas vai ser outro vídeo, um vídeo específico dela. Essa aí tá com um VOzinho. VIOzinho grande, hein? Não, um dia eu vou contar pra vocês, e na hora que ela ficar pronta, eu conto o que acontecer com ela. O foco agora, CB mil, bondade, CB mil, primão. Nossa, cara, eu tô tão ansioso de andar. Foi, imagina agora que a bala voltou. Nossa senhora. Quase que eu caio. Caramba, minha pareça. Vamos nessa, rapaziada. Bom, rapaziada. Então vamos nessa, mano. Traba demais. Olha, ela trocou os manetes dela também. Nossa, ficou show, véi. Sério mesmo, ficou show. Nossa, faz tanto tempo que eu não ando de moto, rapaziada. Você tá louco? Alô, nego? Nossa, mano, que louco. Tá, pega, amor, já tá levantando, mano. Bom, rapaziada, parar no posto aqui rapidão. Só pra dar aquela abastecida, tá na reserva da reserva. Só na boa? Ou encher pra mim, chefe? Comum. Mano, vamos nessa. Saímos do posto, rapaziada. Vamos partir pra casa agora. Tá, pega, mano. Olha o que você tá perrando. Deu 92 real, véi. Você tá maluco? Ficou brabíssimo, mano. Olha o que? Tá, pega. Meu amigo do céu. Você tá maluco, mano. Ô, ficou muito diferente. Você é louco, véi. Mano do céu, olha isso aqui. Nossa. Bora, bora, bora. Rapaziada, você vai ficar agora de moto agora. Mano do céu, ficou muito diferente, rapaziada. Juro. Fiquei até com medo de acelerar essa moto. Nossa, véi. Pô, a marcha dela não me pita, véi. Não, essa moto aqui ficou... Mano, ficou diferente. Não, ficou outra moto essa moto aqui. Juro. Pô, essa moto aqui ficou outra coisa, véi. Tô tremendo. Juro. Você tá maluco, véi. Que moto forte da frega. Rapaziada do céu. Eu não tô reconhecendo mais na CB1000, mano. Olha o pato. Que louco. Ah, moleque. Nossa, gravíssimo. Nossa, rapaziada. Ficou nervosa, mano. Agora sim que eu peguei na manha dela de novo, rapaziada. Você é louco? E aí, moleque. Tá na boa? Mano, ficou muito agressiva, véi. Juro. Nossa, tá muito diferente essa moto aqui. Você é louco? Mano, ficou muito diferente essa moto, rapaziada. Você é louco? Você gosta muito de motovlog, mano. Deixa o like. Você que tá com saudade dos vídeos de moto. Eu não sei se a câmera tá pegando certinho, se o watch tá da hora. Mano, motovlog é um babelô, rapaziada. De verdade mesmo. Gosto muito. Tá com uma vontade de andar de moto. Vocês não tem nem noção. Nossa, mano, esse pop-up aqui tá errado, mano. Olha. Olha isso aqui, mano. Nossa senhora. Olha. Mano do céu, eu não posso fazer isso, Leo. Mano, que medo que eu fiquei agora, mano. Minha moto vai ser presa, véi. Mano, só o cano desse jeito. Pé do céu. Ó, não passou um wi-fi. Não passou um wi-fizinho. Ó. Não passou um wi-fi. Mano, essa moto tá muito ignorante, rapaziada. Que moto. Mano, tá apaixonado de novo, véi. Nossa, quanto tempo que eu tava esperando pra esse dia. Eu de moto nos corredores. Andando. Acelerando. Vem, Vitei, vem. Nossa, mano. Que saudade, Otávio. De verdade, rapaziada. Vocês não tem nem noção, mano. Mano, se você gosta de motovlog, já vai deixando like. Se inscreve no canal aí, mano. Porque o bagulho vai ser louco. O bagulho de agora só vai ser na vez do goleiro. Nervoso, mano. Você é louco, véi. Ficou muito forte. Brabíssima, mano. Tô apaixonado. Mano, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Você é louco, mano. Tá sem limite. Tá sem limite. Mano do céu. Mano do céu. Porque todo lugar que eu viro, mano. Tem uma polícia de boa. Ah, moleque. Tipo assim. É muito escândalo o que essa moto faz, mano. É muito. Olha isso aqui, mano. É, rapaziada. Vamos partir pra casa, mano. Porque o bagulho ficou bravo, moleque. Bora, mano. Partiu, rapaziada. Bom, rapaziada. Cheguei aqui em casa. Mano, trouxe a CB1000 pra casa agora. E aí, cavalinho. Mano do céu, véi. Ficou de verdade mesmo. Diferenciada. Ficou brabíssima. Primo do céu. Fala uma coisa pra você. Pensei que eu ia ficar na rua. Mano, pensei que ela ia ser presa hoje, mano. Meus amigos, cheguei aqui em casa, mano. Que CB1000 brabíssima, véi. De verdade mesmo, mano. Eu andando com ela, eu não reconheci mais minha moto. Pops on the bank, só o cano. Eu juro, mano. O bagulho ficou diferenciado. Primão, obrigado por ter ido comigo, véi. Tamo junto. Nossa, mano. Você viu o bagulho, né, andando? Popsa, né, mano? Mano, né, veio na 10, véi. Você não tá ligado. Fala com o Danhan. Fala com o Danhan. Não é desse jeito. Mas ficou quase. Rapaziada, e uma coisa que eu quero fazer ainda, mano, na CB1000, é trazer ela aqui na piscina, colocar a roda dela aqui na água e, véi, fazer aquela mega cachoeira. A maior cachoeira, mano, dessa casa, tá ligado? Só vou esperar o Thiago Rei chegar aqui, o Boquinha chegar aqui. E, mano, vamos fazer a maior cachoeira que essa casa já viu. Quero que a água saia daqui e vai lá no quarto do Renato, lá, ó. Mano, eu vou fazer até um vídeo de chamada ligando pro Renato, falando que eu morri o quarto dele. O que aconteceu aí? Por quê? Nossa, que cara larga. Por quê? A bola aqui, ó. Ele mandou, ele mandou a bola. A bola não tá aqui. Ele mandou o Metabelli matando as duas ainda. Ah, é bravíssimo. Nossa, o Barça tá jogando assim, ó. Nossa, tá aqui, ó. Ah, lá. Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixando o vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixe muito seu like. Se você quer mais algum vídeo de CB1000, mano, deixem nos comentários algum racho que eu desafio algum moleque aqui de casa. Então é isso, mano. Valeu, falou, fui. Fiquei boi. Acabou, não. Ele que acabou, não eu. Ele que acabou. Eu quero brincar. Vai no próximo aí. Tchau, tchau, tchau.